Meu nome é Santiago, sou artista gráfico, cartunista, e estou aqui nessa luta, nessa peleia pela democracia, pela república, pelos valores ainda democráticos, porque alijar um candidato de uma disputa no tapetão é vergonhoso, é muito vergonhoso. A gente tem que perder o candidato no tapetão num processo que não tem prova nenhuma. Quer dizer, pô, a prova já não é mais importante hoje em dia. Chegamos a esse estágio de barbárie, que a prova é considerada dispensável no processo. Então, estamos aí. Eu estou lutando e usando um slogan que eu inventei, que é Lula livre. Lula livre.